Você sabia que a justiça eleitoral permite candidaturas coletivas? Na prática, o político faz o registro da candidatura em seu nome, mas ele representará um grupo que defende propostas e atua por uma pauta em comum. Nas urnas, a partir destas eleições, a foto do candidato até aparece, porém ele é identificado como representante de um coletivo. Neste caso, por exemplo, Silvia Regina Brandão, do PSOL de Goiás, será candidata representando o mandato coletivo. A inclusão do nome do coletivo na urna é permitida por meio de uma resolução aprovada pela justiça eleitoral em 2021. Caso eleito, o político assume o cargo individualmente como qualquer deputado ou senador, mas o mandato é executado em acordo com os integrantes do seu coletivo. Pesquisadores da área indicam que a iniciativa surge como uma forma de ampliar a representatividade e questionar o atual modelo político. Nesta eleição, há candidatos representantes de coletivos nas cinco regiões do país e em partidos alinhados a ideias de esquerda, centro e direita. Saiba alguns exemplos de candidaturas coletivas que conseguiram se eleger no passado e outras registradas em 2022 em reportagem no jornal digital Poder 360. O link está na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima.